Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais uma campanha de Hearth of Iron 4 Hoje iniciaremos uma nova campainhazinha aqui no canal, tá? Isso que tá sendo gravado ao vivo na Steamcraft, sejam todos bem-vindos aí quem tá na Steamcraft Pra quem não conhece a Steamcraft, plataforma de lives aqui do canal, o link tá na descrição, clica lá, segue o canal que é nóis, tá? Vamos jogar aqui de Venezuela, galera, nós vamos fazer o famoso Venezuela, Venezuela versus Brasil, ok? É isso, já que a galera tá falando muito ainda, a Venezuela invadiu o Brasil e tudo mais, nós vamos fazer isso acontecer hoje Hoje a Venezuela vai invadir o Brasil Os Estados Unidos tem um foco pra declarar na Venezuela? Tem, mas nem sempre ele segue aquele foco Na verdade o normal é que ele não siga aquele foco Paca, vai ter petróleo pra dar e vender agora, exatamente Talvez eu faça uso desse petróleo, porque já que eu tenho petróleo, né? Fazer alguma coisa de mecanizados, ou então até alguns tanques leves É que tanques leves na selva é uma porcaria, né? Eu não sei, vamos pensar, o que a gente faz com esse óleo? Ok, galera, vamos lá Venezuela Incríveis dois regimentos, maravilhoso Vamos colocar esses regimentos aqui já Deixa eu colocar um general É, não tem general, aparentemente Vamos colocar um general aqui então Oh Deus Venha pra cá, e é isso, é nóis Sim, nós vamos invadir a Colômbia o mais rápido possível E é isso, tá? Pontos de poder Eu, com certeza, não tenho um exército suficiente ainda pra invadir a Colômbia, tá? Seria loucura invadir a Colômbia agora O que eu quero fazer aqui Aquela que tem 12 de uíte, eu preciso de 10 Preciso de 10 de uíte, tá? Preciso de 10 de uíte, vamos tentar invadir a Colômbia com unidades de 10 de uíte É isso E uma das coisas que eu tava anotando aqui também É que a Venezuela, se não me engano, ela não é capaz de fazer invasões navais, não é isso? Ela não tinha bases navais Não, ela não é Ela não consegue invadir as coisas Tá? Não consegue E mesmo se ela conseguisse, nós não temos navios Olha só Zero navios, zero docas pra construir navios A Colômbia tem dois navios e zero docas também Então, a coisa tá feia, tá? A coisa tá feia A primeira coisa que nós vamos fazer aqui Eu não preciso seguir essa linha aqui agora, nesse momento, tá? Mas eu vou seguir porque eu vou pegar os pontos de poder político Isso aqui vai ser necessário pra gente fazer alguma coisa Então, primeiro eu vou pegar os pontos de poder político E depois eu vou descer Eu poderia vir em esforço naval pra pegar três docas também Não seria uma ideia Poder político, esforço naval E... Isso aqui seria lindo pra pegar os 5% a mais 5% de arm experience que eu preciso Daí dessa industrial é forte Até pegar o resource slot Eu acho que esse é o jeito de ser Political é forte Naval é forte Army é forte Indústria Até slot pesquisa É isso Tá traçado nosso plano, galera E, enquanto isso, nós vamos pesquisar coisas Primeiro eu quero mais pesquisa Sempre Você sempre quer mais pesquisa E... Já que... Eu vou atacar agora de início E aí, galera Eu voltei Depois de... Brigar ali um pouquinho com a minha cachorra Deixa eu... Vamos colocar a doutrina às vezes Vamos com o poder de fogo superior Porque simplesmente o poder de fogo superior é superior Vamos... Comprar aço aqui do United States Ok E como... Ah, vamos produzir só armas, talvez? Acho que só... Só equipamento de infantaria, por enquanto É mais que o suficiente Nós vamos treinar aqui o máximo de divisões Que nós conseguimos, por enquanto, tá? Vamos precisar fazer isso Pra conseguir invadir qualquer lugar, tá? Então deixa que esses negócios aqui saiam automáticos E você entre diretamente aqui Como... E como construção aqui, galera Nós vamos deixar... Vamos seguir o mesmo ritmo, né? Vamos com... Uma indústria... Civil E duas... Militares É isso, tá? Mesmo ritmo ali que eu sempre sigo normalmente Mesma regrinha Eu ensino essa regra ao risão Foi o risão, tá? E a regra funciona muito bem Então por isso que eu uso ela Ahm... Espeção aqui, hein? Pegado Bolivariano Será? Ok Bom, é isso Deixa eu aumentar A velocidade aqui Despausar Começou a jogatina Eu já importei meu aço Você não deveria estar com isso aqui Thank you Eu não tenho manpower Eu sei Um dos problemas da Venezuela Aqui no início do jogo É manpower Sim, tá? Eu não sei quantos exércitos Desses nós vamos conseguir Treinar De fato Quanto de manpower falta aqui? 64k de manpower Uau Então uma das coisas que nós vamos ter que mudar É o nosso nível de recrutamento aqui, tá? Outra coisa que seria maravilhoso mudar Seria Tipo de economia Vim pra economia de guerra Por exemplo, seria lindo Mas, ué Eu tenho 50% De war support Tem que ter mais de 50%? Ok A gente faz isso Political effort, galera Isso aqui Essa aqui Essa é a estratégia Political effort Naval effort E arm effort, tá? Pra conseguir invadir A Colômbia Senão nós vamos conseguir invadir Esse é o fato, tá? Nós precisamos de unidades E conseguir unidades aqui Não vai ser tão fácil assim E fora que começar com uma fucking fábrica civil É sacanagem, né? Eu devo 10k de equipamento E eu faço 7 Equipamentos diários Então eu vou dever até o fim dos tempos Eu dever mais que o Brasil Mais que a Venezuela hoje em dia Eu tô devendo Contendo o Kratos a passar Só na hora da gravação Sim, Maca, tá ruim O que que tá ruim? Tá ruim Ok, vamos lá, galera Vamos continuar Deixa o tempo passando aqui Felizmente nós temos que esperar Nosso policial é forte mesmo Você também pode jogar com o Peru Ele também faz o Império Bolivariano É, tô ligado Mas Vou jogar com o Venezuela 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 é bacana Venezuela é bacana E querendo ou não Venezuela tira muito petróleo Você consegue exportar muito petróleo Então isso aqui ajuda Uma das coisas inclusive Que nós vamos fazer É colocar o Esse foco em exportação Pra Foco de free comércio Eventualmente nós vamos clicar Naquilo ali Depois joga de Alemanha Joga com a Alemanha É possível É possível Já tem campanha com a Alemanha No canal, tá Luiz? Tem duas campanhas com a Alemanha No canal, na verdade Tem uma campanha que é o Blitzkrieg Tá Ela Foi uma campanha Vassaladora A gente Sei lá Em 36 A gente tava derrubando A União Soviética Basicamente Ela foi uma campanha Bem bacana E além Além dessa campanha Depois tem a campanha Revivendo a HRN E também foi com a Alemanha Senhor Igor Teixeira Obrigado Pela com aí Meu querido Tamo junto A carreira do petróleo Tá Uou A Itália terminou cedo A A guerra dela O political é forte Agora Eis a questão Temos que tomar Algumas decisões aqui Assim Definitivamente Uma das coisas Que nós vamos fazer Aqui É Naval é forte Eu preciso das docas Então Não tem como Eu tenho que ir com o naval é forte Eu tenho que Provavelmente Eu não sei produzir Nenhum tipo de equipamento Nenhum tipo de De navio Na verdade É de fato Eu não sei produzir Nenhum tipo de navio Eu vou ter que pesquisar Submarinos Tá Vou ter que pesquisar Invasão naval Então Isso tudo Ainda leva Algum tempo Principalmente Com dois slots De pesquisa só Isso tudo Vai levar um tempo Então Não adianta Eu querer justificar Guerras agora Porque eu não estou pronto Para ganhar essas guerras Essa é a grande verdade Eu não estou pronto Para ganhar essas guerras Não conseguiria Ganhar essas guerras Então O que nós temos Que tomar aqui De decisão É Qual lei Nós vamos passar primeiro O que nós vamos Modificar no país Com esses 193 pontos políticos Existem algumas coisas Primeiro Como eu disse para vocês Nós precisamos de Menpower Para treinar mais exércitos Isso é um fato A gente precisa De mais menpower Não tem como Outra coisa Que nós poderíamos fazer Também É colocar nosso Foco em comércio livre Foco em comércio livre Seria muito bom Porque ele dá 5% a mais De research No início Que é Gigantesco E ainda aumenta O output Das fábricas Então É muito bom E além disso Provavelmente Eu vou ganhar Mais fábricas Porque eu vou vender Mais do meu petróleo Então assim Maravilhoso Seria E a outra coisa Seria Modificar Nossa economia De economia civil Para economia de guerra Economia de guerra Galera É ridículo De mais Esforço Você tem Você tem Mais produção E mais velocidade De construção Basicamente Isso aqui é lindo Isso aqui Tira todas as penalidades Então Você passa De penalidade Para bônus É maravilhoso O problema é Nesse momento Eu tenho Eu tenho 7 fábricas civis Construindo Na verdade é muito Pensava que eu tinha Tinha pouco Eu acho Que o que vai Ali mais a pena Aqui A longo prazo É o comércio livre Então nós vamos Comércio livre Primeiro Porque 5% a mais De research Bônus Isso aqui É gigantesco Isso aqui faz Uma diferença enorme Para a gente E depois Talvez Eu até tenho Que vir pegar Nosso manpower Mas manpower É um pouco mais Sossegado Porque eu tenho Manpower Aqui E militarismo Tem o manpower Aqui Militar E ult Tá E é isso E é isso Então é um pouquinho Mais sossegado Por conta dessas coisas Mas Eu vou ficar de olho Aqui Electronic Mechanical Computation Maravilhoso Eu vou pegar Esse bônus De pesquisa Aqui de novo Quanto mais cedo Você pega Bônus de pesquisa Galera Melhor é Basicamente Melhor é Como eu não tenho Equipamento Como eu não tenho Gente Suficiente Como eu não tenho Nada Basicamente Por enquanto Eu vou continuar Investindo em mais pesquisa Em mais outras coisas Porque a longo prazo Nós vamos conseguir Ganhar dos nossos Inimigos Aqui Através dessas coisas Invadir Invadir a Colômbia Vai ser uma tarefa Bem difícil Pra ser sincero Esforço de guerra Pra ganhar fábricas Esforço de guerra É Uou O que que foi isso? Banished Civil War Ok Vamos lá galera Vamos continuar Deixa o tempo Passando aqui Preciso de mais Ponto de poder político Preciso de novo Ifor Preciso de um monte De coisa aqui Mas é isso Então vamos Quantidade Sair cercando Todas as unidades Exatamente Estou falando De você fazer isso Eu ganhei Da Yugoslav Usando essa tática Eu tava pensando Em trazer uma run De Yugoslav Também Até cheguei A dar uma olhada Na árvore de talentos Dela Só que De novo No Balcans Eu fui em Sei lá Duas ou Três Campanhas seguidas No Balcans Então Não 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 sei como Que o Aka gosta Das árvores genéricas As árvores genéricas São bem melhores Que várias árvores Tipo Bem melhores mesmo Infinitamente melhores Na real A árvore genérica Eu diria Que ela até Meio OP Comparado Com Pronto A moto foi embora Vamos lá Vamos continuar Dá pra criar A Croácia também Dá? Talvez jogar de Croácia Seria da hora Você começa de Yugoslavia Libera a Croácia Como Puppet Começa jogando de Croácia Se livra De ser Puppet E expande E isso seria da hora Eu deveria fazer Algumas campanhas assim De iniciar como Puppet E daí E daí fazer alguma coisa Seria legal Ei vocês O que vocês não estão treinando? Deveriam estar treinando Pô Treinamento aqui Extremamente necessário Galera Eu não mostrei pra vocês Mas olha Olha só O que? Não O que? Cadê minha eficiência? Por que eu só tenho 50%? O que deveria mudar? Factory Output 15% Naval é forte Beleza Ok Lindo Pra falar a verdade Vamos pegar a Army É forte E isso aqui Por enquanto Tem que fazer convois Porque nós vamos precisar De convois Eventualmente Eu vou pesquisar Tanto Submarinos Quanto invasão naval E aí sim Nós estaremos prontos Pra invadir Pra invadir a Colômbia Se bem que eu estou achando Aqui que a Colômbia Talvez a gente invada Por quantidade Mesmo A Colômbia tem muito mais Menopower Que eu Tá vendo Então é um adversário Extremamente difícil De ser invadido Extremamente difícil Principalmente Que essa região aqui É toda cheia de montanhas E tudo mais Isso aqui é uma porcaria Se tiver uma unidade Atrapalhando Eu entrar nos lugares Já era Eu já não consegui invadir mais Essa é a grande verdade E eles tem Esse ponto aqui De interesse E esse ponto De Bogotá E Medellín Esses dois lugares Aqui são montanhas Extremamente difícil De invadir Perdão Deixa eu Dá um ser pra cá Se eu declarasse Uma guerra Agora Contra a Colômbia Eu não conseguiria ganhar Por causa Dessa unidade Protegendo Espera Na verdade Essa unidade Não está protegendo Aqui Hum Tá sofrendo Um atrito Aqui Porque você está treinando Ok Deu pontos De novo Pra modificar Agora nós vamos Com mais Manpower Tá Pra conseguir Fazer depolarmente Mais unidades Superior Firepower Maravilhoso Normalmente Eu continuaria Descendo as doutrinas Mas dessa vez Nós não podemos Dar o luxo De fazer isso Tá Eu preciso De submarinos Eu preciso De invasão naval Basicamente Então Cadê meus submarinos Ok Não Isso aqui é Eu não posso Eu não tenho torpedo básico Fala sério Fala sério Torpedo básico Depois submarinos Não sabia Que tinha modificado Isso Onde fica Manchúria Aqui Essa região Aqui é a Manchúria Seria legal Jogar de Manchúria O que você acha Poderia ser Não sei Tira comunista Talvez seria mais legal Sabe qual país Vai ser a próxima run Eu já dei um spoiler No início da live O que vai ser A próxima run Depois dessa de Venezuela No momento Que eu declarar A guerra na Colômbia A Colômbia Vai fazer Deployment De um monte De exércitos Aqui Tenho Absoluta certeza Que eles vão fazer isso 116 117 Convoins Tão fazendo Convoins Pra caramba Inclusive Uma das coisas Que eu vou ter que olhar Dessa vez É o peso Dos exércitos Na hora de fazer As invasões navais Hoje na vida Na vida atual É parte da China É parte da China Hoje na vida atual A Manchúria É parte da China A arma é forte Boa Beleza Peguei tudo Basicamente Que eu queria Agora vamos descer Para os resource slots E é isso Aqui Uma das coisas Que eu preciso fazer Right away Com esses 5 pontos Aqui É modificar Meu template Para 10 widgets Isso aqui Extremamente importante Perfeito Ok Inclusive Deixa eu ver O template De vocês Quanto widget É Tem de 3 E 1 cavalaria Isso é errado São 3 e 1 cavalaria 1, 2 São 3 Isso aqui E 1 cavalaria Não faz muito sentido Num template só Só que eles tem engenheiros O fato de eles terem engenheiros Talvez Superem nossas unidades Agora o fato de eles terem uma cavalaria É bem estranho Extremamente estranho Deixa eu rolar um outro general aqui Imediatamente Novo comandante Deixa eu promover você Ok Esse cara aqui Eu vou colocar Líder ofensivo Para não perder tanta organização Enquanto estiver atacando Não Na verdade não Organização Isso aqui Isso aqui é muito OP Para você não pegar Aquilo ali Talvez seja uma das coisas Que faça mais diferença No jogo Então Um general Sem aquilo ali Sei lá Seria muito estranho Eu deveria Deveria começar a fazer deployment Dessas divisões Se ela estiver pronta Para fazer deployment Eu faço deployment Deveria começar a fazer isso Se estiver pronto Para fazer deployment Eu vou fazer deployment E é isso E assim que nós estivermos Pesquisando Nossos submarinos Cara Talvez E somente talvez Dê Para ganhar Da Colômbia Sem Se eu começar a fazer deployment Tá Assim A unidade fica pronta Eu faço deployment Eu conseguiria ganhar na Colômbia Por números Com números Talvez isso seja verdade Só que em compensação Pode não ser verdade Então dá um certo medo De atacar a Colômbia sim Deixa eu só olhar uma coisa Se eu for justificar a guerra em você Demora aí 315 dias É dias pra caramba Ah Você tem um negócio de 30% Fala sério Poderia Justificar em você E justificar no Panamá também O Panamá seria muito mais Para ganhar Equipamento Porque todo equipamento Que o Panamá estiver fazendo Eu consigo Fazer CIS nele Tá Do que qualquer outra coisa E depois eu posso declarar a guerra Tanto no Equador Quanto no Peru Juntos Torpedo básico Vamos com os submarinos Outra coisa que nós poderíamos investir aqui também Seriam Como é que são os nomes deles Eu não me lembro o nome em português Aqui são Mariners Não é? Não é isso? Mariners Eu não sei o nome deles em português Confesso que eu não sei Galera é isso Eu vou encerrar esse primeiro episódio aqui Estamos dando deployment aqui Isso aqui está maravilhoso Eu estou com oito regimentos aqui Tenho bem mais do que a Colômbia E eu preciso ter mais mesmo Senão a gente não vai conseguir invadir ele E é isso Galera Meu nome é Waka Como sempre foi um prazer ter vocês comigo No próximo episódio a gente vai continuar aqui Provavelmente Nós vamos declarar guerra Na Colômbia Aquele abraço Até mais Tchau